Antigamente, 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 antigamente não acreditava Mas o tempo quem dá o relógio, quem dá o relógio Rouba a cena é pouco pra nós, mas causa terremoto Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia as bandidas se rendem Querendo passar os limites, é tanta piranha que eu perco as cotas Nadando na minha suíte, de vez em quando o povo fala Pra procurar a mina certa, talvez o povo não se deu conta Não tá escrito trouxa na minha testa, são vários números em animais Que eu tenho pra te dar, mas é do peixe que as piranha vão gostar A inveja é uma doença que te deixa confundido Cega os seus olhos e te deixa iludido Tô com a explicação pra ser eu, eu falo e não minto A única explicação é de que nós é o bicho Eu chamei as bandidas e perguntei Se no monstro verde, elas acreditavam Nem botaram ferra, nas minhas palavras Ficaram furiosas, me chamando de cachorro E o monstro é de verdade, tá morando no meu bolso E quando eu saco a de cem, você tá na minha cama Com a mão em meu rosto, dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem, achando que me engana Mas nós já é de uns dias, não acredito em piranha E quando eu saco a de cem, você tá na minha cama Com a mão em meu rosto, dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem, achando que me engana Mas nós já é de uns dias, não acredito em piranha Ninguém acreditava, mas o tempo quem dá o relógio Roubar cena é pouco pra nós, nós causa terremoto Hoje em dia as bandidas se rendem, querendo passar os limites É tanta piranha que me perco nas contas Nadando na minha suíte Às vezes as pessoas me falam pra eu procurar Camina certa, talvez o povo não se dê conta Não tá escrito trouxa na minha testa São vários números e animais que eu tenho pra te dar Mas é do peixe que as piranha vão gostar Ao invés de uma doença que te deixa confundido Cega os seus olhos e te deixa iludido Do que a explicação vai ser eu Eu falo que não minto, a única explicação É de que nós é o bicho Eu chamei as bandidas e perguntei Pois se no monstro verde elas acreditavam Mas nem botaram fé nas minhas palavras Ficaram furiosas me chamando de cachorro O monstro é de verdade, tá morando no meu bolso E quando eu saco as de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de um dia Não acredito em piranha E quando eu saco as de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de um dia Não acredito em piranha Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?